Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, hoje chegou a minha sexta bebê reborn da coleção que eu tenho atualmente. Eu estou super feliz porque eu estava esperando ela chegar daqui uns dois, três dias, né? Porque a cegonha postou ontem, né? Então eu não imaginei que ela fosse chegar hoje, né? Estou super feliz por isso e eu quero compartilhar com vocês essa alegria. Então se você quer ver a carinha da minha nova bebezinha, vem comigo! Bom pessoal, eu já tirei o papel pra não ficar aquele barulho chato de papel, né? E infelizmente os correios no Brasil deixa a desejar mesmo. Olha aqui a caixa, rasgou. Mas enfim, né? Firmara que nada tenha acontecido com a bebezinha. Bom, antes de mostrá-la pra vocês, eu quero dizer que ela foi feita pela artista Viviane Souza. E ela é do kit Pianute, não sei se é bem assim que fala o nome do kit. É uma escultora brasileira e assim dá muito orgulho pra gente, né? Saber que já temos escultoras que fazem uma arte tão linda como é a dos bebês reborns. E a madrinha da Yasmin, eu escolhi uma querida, a Evelyn Barbie, né? E ela tá ansiosa esperando também chegar a filhadinha dela. Então agora vamos ver essa princesa, né? Ai gente, olha isso. Tudo rosinha. Será que tá dando pra vocês verem direitinho? Vou aproximar aqui. Ai. Vamos começar abrindo as coisinhas, né? Vamos ver o que tem. Ai gente, olha que gracinha. Tem um travesseirinho todo de gatinho. Olha, cheio de coraçãozinho. Muito delicado. E eu já amei. Eu não conheço ainda o trabalho da Viviane ao vivo. Sempre vi pela internet, né? Mas muitas pessoas entraram em contato comigo falando que tem bebezinhos feitos por ela e que estão encantados, né? Então eu tô super feliz por isso. Gente, tá tudo muito cheiroso. Olha que fofo. Que carinho. Tudo bem embaladinho. Com a logomarca dela, né? Vivi Reborns. Depois eu vou deixar o link dela aqui de Facebook pra quem quiser entrar em contato, tá? Então vamos abrir. Gente, eu adoro abrir esses pacotinhos. É uma delícia, né? Ai gente, olha isso. Um bodezinho da Carters. Olha que coisa mais doce e delicada. Olha que lindo. Muito fofo. Cheio de nuvens, de balãozinho, arco-íris. Nossa. Apaixonante. Lindo. Vamos ver o outro pacotinho. Ai meu Deus, acho que é meinho. Já deu pra eu ver aqui. Nossa, que perfume maravilhoso. Olha. Hum, que cheirinho bom. Aqui. Mais um. Ai gente, olha que riqueza. Olha que riqueza. Um outro bodezinho. Olha gente. Ai que graça. Eu não conheço essa marca. Children Mine. Lindo. RN. Pequenininho. Porque ela é pequenininha, gente. Ela é bem pequenininha. E olha que fofura essa meinha. Ai que gracinha. Ela é bem pequenininha. Eu não sei nem se eu botei sapatinho que sirva pra ela. Ai que será isso aqui? Parece um quadrinho. Acho que é um quadrinho pra colocar foto dela. Vamos ver. Gente, é... Os bebês reborn são caros também por conta disso, né? A gente recebe muito mimo. E é gostoso receber esses mimos, né? Quem abre essas caixas sabe bem o que eu tô falando, né? É bem gostoso mesmo. Ai, eu não vejo a hora de ver ela, gente. Eu vou ter que rasgar. Ai, gente. Agora vocês vão conhecer ela. É uma foto dela. Amei, amei. Olha aqui a minha princesa. Essa aqui é a Yasmin, gente. Olha que linda. Que fofa. Ai, amei, gente. Tô apaixonada. Nossa. Tem mais saquinho aqui, gente. Olha isso. Vamos ver. Olha que lindo. Saquinho. Gente, eu me dei esse presente. Porque eu já tô... Eu fiz o pedido, acho que em setembro, pra Vivi. E tô aguardando desde setembro. Ai, gente. As coisinhas, ó. Pente. Escovinha. Onde é que é mais aqui? Aí é os cremezinhos, spray de cabelo, né? E o perfuminho. Que se for esse... Hum, é o mesmo que eu tô sentindo aqui. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tem mais um saquinho aqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. O que será, hein, gente? Mais um saquinho? Vamos ver. Hum. Ai, a mamadeira. Olha que fofinha, gente. A mamadeirinha. Ai. Ela é toda pequenininha, né? Ai, aqui tem... Olha, um monte, gente. De lacinhos. Olha que fofura. Nossa, tá cheio de lacinho aqui. Ai, chupetinha também. Olha aqui. Um monte de lacinho. Várias cores. Ela tem três imãs na cabeça. A Vivi falou pra mim. Eu adoro, assim, com bastante imã, né? Porque ela tem pouquinho cabelo. Como eu mandei fazer mesmo. Olha aqui a chupetinha. Que gracinha. Muito fofa, né, gente? Tem mais um pacotinho. São fraldinhas. São fraldinhas. Depois eu mostro pra vocês. E agora, vamos lá, né, gente? Ah, tem aqui também. Pera aí. A documentação dela. Ela é um kit original, né? A Vivi mandou vários cartõezinhos. Muito bom isso, né? Porque muita gente pergunta quem fez, tal. Olha, muito legal. Olha aqui o cartão da Vivi. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Esse aqui é o cartãozinho da Vivi, tá? Depois eu vou deixar no final aqui nas fotos pra vocês verem os dados dela e entrar em contato. Quem tiver interesse em bebezinhos dela. Olha aqui, gente. O certificado de originalidade do kit, né? Olha. Nossa, gente, não acredito. Ela é número 12 de 500 peças. Não acredito. Número 12. E olha aqui o nome da escultora brasileira Priscila Lopes. Nossa, muito orgulho. Parabéns, Priscila. É muito lindo o teu kit. E agora, a gente vai ver o trabalho da Vivi no seu kit. Vamos lá. E aqui, gente, tem certidão de nascimento, dia que nasceu, horário. Uma outra hora eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou organizar aqui a baguncinha que eu fiz. Vou tirar ela daqui e já volto mostrando, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Já tirei ela, já coloquei aqui. E agora, juntos, a gente vai conhecer essa princesa. Vamos ver. Ela chama Yasmin Maria. Pra quem tá chegando aqui no canal e não sabe, essa aqui é uma bebezinha que eu tô esperando já faz um bom tempinho. Ai, gente. Olha, ela não é tão pequena, não, gente. Olha. Ai, meu Deus, que gracinha. Vamos começar pelo pezinho. Ai, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Olha isso, gente. Parece muito real. Muito real. Nossa, eu tô passada, gente. Eu tô passada. Olha que coisa mais fofa, gente. Será que vocês estão vendo direitinho? Deixa eu chegar mais próximo aqui. Gente. Ai, desculpa, gente. A tampa da caixa caiu. Gente, olha. É demais. Eu vou ter que fazer um vídeo de detalhes e a textura da pele. Olha. Demais. Olha isso, gente. Olha o teste do pezinho. Que coisa mais real. Nossa. Tô até com medo de ver a carinha, porque é muito real. Olha essa mãozinha, gente. Olha isso. Muito macia. Gente do céu. Ai. Ai, agora vamos ver. Olha esse vestidinho, gente. Que coisa mais fofa. Vamos ver o rostinho. Ai, lindeza. Olha isso, gente. Vamos tirar. Ai, gente. Ai, como ela é linda, gente do céu. Olha isso. Que fofura, gente. Olha que gracinha. Ai, olha com um pouquinho o cabelo como eu queria. Ai, que linda. Gente, olha que graça. Ela tem marquinhas de leite no nariz, no rostinho. Ai, gente. Olha que fofura. Olha que gracinha. Muito real, gente. Muito realzinha. Olha isso. Nossa. Gente, eu vou arrumar ela aqui um pouquinho. Ai, que graça. Eu peguei um travesseirinho até pra pôr a cabecinha dela. Ai, gente. Muito linda. Muito linda. Deixa eu colocar o lacinho na cabeça e eu já vim mostrar mais um pouquinho dela. Linda demais. Contei com ela. Eu tô, assim, muito impressionada com a beleza dessa bebezinha. Olha, gente. É muito real. Olha, ela tem umas manchinhas muito reais. Olha. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Olha esse nariz. Dá pra vocês verem as marquinhas de leite. Gente, olha. Ela tem moleira, gente. É impressionante. A moleirinha dela aqui, ó. Você passa a mão, você vê que tem uma moleirinha. Olha, ela é muito real. Muito real. Eu acho que uma bebezinha dessa aqui no colo, ninguém fala que é uma boneca. Porque é muito real. Gente, como eu amo essa arte. E eu tenho muito orgulho de poder colecionar bebezinhos reborn. Porque é um sonho, né, gente? É uma delicadeza. Nossa. É inacreditável como o ser humano pode reproduzir também, né? As características de um bebê humano. Gente, é impressionante. Olha essa mãozinha, gente. Olha que coisa mais linda e delicada. Nossa. Vamos ver a outra que nem eu vi ainda, gente. Olha isso. Olha essa mãozinha. Ai, gente. Eu sozinha com uma câmera na mão. Tá difícil. Mas é muito real. E o mais impressionante é esse pezinho. Olha isso. A cor é muito real. Muito real. Esse pezinho é muito real. Nossa, eu tô sendo até repetitiva, né, gente? Mas é que realmente eu tô impressionada. Vivi, parabéns. A sua arte é maravilhosa. Realmente, quem falou que tinha bebês feitos por você, que adorava e que você era uma excelente artista. Eu realmente tiro meu chapéu. Parabéns. Ela é muito linda. É perfeita. E ficou melhor do que eu esperava, viu? Muito obrigada. Tô muito feliz. E agora vocês aqui do meu canal, espero que tenham gostado desse vídeo. Que acompanhe os vídeos com essa princesinha, a Yasmin Maria. E que vocês deixem o like pra ela, porque eu acho que ela super merece. Ela é muito fofa, muito linda. E agora em 2019, vocês vão ver muitos vídeos dessa princesa. Muitos mesmo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova princesinha aqui do canal. E que continuem acompanhando a gente aqui. Sábado, agora, tem vídeo pra vocês. Não percam, tá bom? E é isso, gente. Eu tô até sem saber o que falar. Porque realmente é maravilhosa essa arte. Muito linda a Yasmin. Eu amei. Tô muito feliz e satisfeita. Pra quem tiver interesse em ter uma bebezinha dessa e quiser comprar, é só falar com a Vivi. Tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Vou falar baixinho. Porque eu tenho a impressão que ela tá até respirando. De tão real que é. Linda. Tô muito feliz. Um beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau. Eu coloquei a Yasmin aqui no bercinho. Pra mim ver como é que ela ficava, gente. O realismo é tanto que eu tô impressionada. Ela é muito linda. Vocês vão ver muitos vídeos com essa princesinha. Ela é muito fofa, gente. Olha que coisa mais linda. Muito real. Muito real. Essa é a arte reborn, gente. É o que faz a gente ficar assim, ó. Buba e encantada como eu estou. Vivi. Vivi Souza. Parabéns. A sua arte é maravilhosa e eu amei. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo. Já deixa seu like e se você também ama a arte reborn, compartilhe. Vamos mostrar a muitas pessoas que ainda não conhecem essa arte o quanto ela é encantadora. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, gente.